E ae turma galera, pessoal, ó, foi, agora foi, boa, isso aqui não é mágica né? Isso aqui não é mágica, isso aqui é um malabares, na verdade eu nem sei fazer isso aí, o Felipe que fazia circulado e eu vi as pessoas fazendo e aprendi um pouquinho, então tem uma cordinha que eu quero mostrar pra vocês, pode ser uma corda normal, um pedaço de tecido, um fitilho, um pimpuk, nada, na cordinha, lógico. Mas aqui ó, a gente pega ela, chega mais pertinho, que eu enrolo no pescoço, tá vendo? Aqui ó. Que é boa, né? Depois ensino. Eu mostrei essa aqui, mas vai ter tutorial. Na verdade, o que eu queria mostrar pra vocês era uma outra magiquinha. Vamos dar um nozinho aqui ó, pegar a cordinha. Vou dar um nozinho aqui. Desculpa aí, né? Muito avião aqui, falta de avião, barulho. Tentei gravar umas 12, 13, 14 vezes. Tava perdendo a paciência. Aí fui ver que a camiseta também tava atrapalhando, que a cordinha é roxa, né? Certo? E a camiseta escura aqui tava atrapalhando. Dava pra ver, era que eu fazia o nozinho aqui. Dava pra ver o nó. Tá vendo? Nozinho. Vamos ver um pouquinho aqui o ângulo. Vê se fica melhor assim. Então esse nozinho a gente vai trazer ele pra cá. Certo? Vai, nozinho. Vai, nozinho. Vai, nozinho. Vê, nozinho. Vamos lá, nozinho. Ops. Aê, nozinho. Agora, vamos levar você pra turma. Ó. Aqui. Vai, nozinho. Vai fazer aqui pra você. Vai, nozinho. Tá vendo? Foi isso aqui. Recorde aqui. Recorde, pode acuprido. Refaz. Vai falar, ah, era o meio ataque, né? Ó. Prometi que eu ensinar essa aqui, essa aqui é preciso ensinar, porque de repente a criança vai brincar com isso aqui, e isso não pode fazer em casa, porque ela pode se enfocar. Então, qual que é a graça aqui? A graça tá em fazer o nó, em esconder o nó também, tá? Então, coloco a corda no pescoço, tento deixar o lado esquerdo um pouquinho maior, aquele que eu vou querer esconder. Pego a mão da direita, ponho na corda esquerda, faço um leve baluato, desde o lado aqui, vou pegar a outra corda da esquerda, tá vendo? E vou fazer um balãozinho, tá difícil de ter ver, né? Ó, vou fazer de frente, de novo. Mão da esquerda pega a cordinha, puxa pra frente, a outra vai reta, tá? Qual que é o intuito? Fazer isso aqui, ó, a corda, abraçar a outra, ó, sempre vou ficar com ela na mão, tá vendo? O laço aqui, ó, segurando, e aí eu escondo ele atrás, aqui na nuca, ó, tá? Tá, ó, você puxa, ele abre, de novo, ó, como ainda tá ruim pra mostrar, vou até fazer mais de pertinho aqui, então, ó, peguei, inverti, tá vendo? E aí, ó, a da esquerda, ela vem por dentro, ó, tá? Ela que vai vir aqui atrás, e a outra, ó, a da esquerda abraça aqui. Eu continuo segurando a mão, com a mão direita, e a mão esquerda passa por trás da nuca. Tá vendo? E formou, vou fazer o laço daqui na frente, ó, pra vocês verem. Formou o laço. E aí, conforme eu puxo as duas pontas, ó, agora desenrolo, ó, tá vendo, ó, e solto. Qual que é o intuito de deixar o não atrás da cabeça? Primeiro, pra pessoa que tá lá na frente não ver, certo? Ó. E, quando você puxar, ela dá uma resistência aqui no pescoço, você tem que fazer a encenação. Tudo em encenação. Quando ela solta, você puxa pra frente, na esticadinha, na torcedinha, na grata, 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 grata. Última vez, inverte as mãos, ó. Só que a hora que eu puxo, a esquerda vai pra frente. Ó, inverti, a corda já tá presa aqui, ó. Põe atrás da cabeça pra esconder, ó, não, continua segurando. Mão direita é a última, ó. Soltei aqui, vou montar aqui atrás da minha nuca. Certo aí, ó, foco. A pessoa não tá vendo. Beleza? Acho que foi, né? Como é ruim, né, nas imagens, aí, tem uma câmera só, peço desculpa. Próximo, a gente tem que dar uma melhoradinha, tá bom? Vamos fazer isso em casa, sem a presença de um adulto. Próximo, a gente tem que dar uma melhoradinha.